O Parlamento Moçambicano marcou para a próxima sessão o debate sobre a eleição das Assembleias Distritais, num contexto em que o Presidente da República, Filipe Nunes, já lançou dúvidas sobre a viabilidade deste escrutínio. O debate do projeto de lei é o 25º ponto da agenda da sétima sessão ordinária da Assembleia da República, que arranca no dia 22 e se prolonga até final de maio. A realização das primeiras eleições distritais na história de Moçambique está marcada para 2024 e resulta da revisão pontual da Constituição da República realizada em 2019, na sequência de um acordo entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique e a Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição. Segundo a lei fundamental do país, o escrutínio deve ter lugar nas eleições gerais de 2024, mas a realização do sufrágio tem sido colocada em dúvida pelo Presidente da República, Ida Frelim, levando a uma forte contestação da oposição. Em dezembro, Filipe Nunes, durante a sua informação anual na Assembleia da República, anunciou a criação de um grupo consultivo para avaliar a viabilidade das eleições distritais. A agenda parlamentar marcou igualmente para a próxima sessão o debate do projeto de lei, atinente ao quadro institucional dos distritos. Entre as preocupações está o fato de se defender uma autoridade para a comunicação social dependente do Executivo e a manutenção da criminalização dos delitos da imprensa, no momento em que se recomenda que esta matéria seja tratada ao nível do Código Civil. A proposta de lei da autorização legislativa para a criação de infraestrutura nacional de dados específicos de Moçambique e a proposta de lei de autorização legislativa para a revisão do Código do Notariado também estão incluídas na agenda dos trabalhos do Parlamento. A Assembleia da República de Moçambique é controlada pela Frelimo, com uma maioria qualificada de 184 de 250 deputados, seguindo-se a Renamo, com 60 assentos e o Movimento Democrático de Moçambique, com seis lugares.